Vamos lá então falar da Unimed, tem um recadinho especial da Unimed, deixa eu ver aí por gentileza, olha só que legal, deixa eu ver o cartaz. Eles não perdem o foco de atenção, nem mesmo para comemorar o seu dia, dia 12 de maio, Dia Internacional da Enfermagem. Unimed Piracicaba parabeniza a todos os enfermeiros pela sua compaixão, empatia, atenção e amor pelos pacientes. Que coisa linda, parabéns a todos os enfermeiros, enfermeiras também, parabéns. E a Unimed falou muito bem, definiu muito bem, pela sua compaixão, empatia, atenção e amor pelos pacientes. Parabéns a todos os profissionais, segue juntamente com os elogios e a relevância que a Unimed destaca os seus profissionais. Segue também todo o apoio do programa Piracicaba, agora você enfermeiro, a você enfermeira, parabéns.